Boa noite, população aqui presente, imprensa, fala de escrita, mais uma vez agradecemos ao doutor Luiz Carlos, a Angela Urbaciuk, a imprensa, a todos os líderes comunitários que aqui estão. Bom, esta casa, ela é uma casa livre, o conflito de ideias, a divergência de ideias é natural, todos entendemos isso. Às vezes uma pessoa defende algo que para outro vereador não é o correto. Mas, eu digo por mim, eu trabalhei muito para a implantação da Guardia Municipal e agradeço a cada pessoa, a cada vereador que aprovou a criação da Guardia Municipal do Minas Vitória. Eu tenho certeza que quem vai ganhar com isto é a população. Também vejo, inclusive, estou trazendo aqui na quinta, na sexta-feira, dia 24, às duas horas, e faço um convite a todos os moradores da União da Vitória, o comandante da Guardia Municipal de Pinhais e também o comandante da Polícia Militar do Estado do Paraná. Para que aqui demonstre à população os benefícios de uma Guardia Municipal. como ela funciona, como funciona a alaça. Até pode ser dito por algumas pessoas, e eu mesmo falo, a realidade entre o município de Pinhais e a União da Vitória é grande, sabemos disso, mas eu vejo assim que é o caminho para que a gente possa proporcionar a toda a população uma melhor segurança. não que a Guardia Municipal talvez venha agir nessa, diretamente em conflito com bandidos e miliantes, coisa que acontece em Pinhais, pode até ocorrer aqui em Nova Vitória. mas, simplesmente, folgará a própria Polícia Militar de coisas pequenas, um acidente de trânsito, aí eu chamo por causa de som alto, esse é um serviço que a Guardia Municipal poderá fazer, liberando a Polícia para fazer o papel realmente mais perigoso. em relação aos terrenos, foi bem falado aqui pelo senhor Alder, esplanado, a importância que se tem de buscar recursos, e este é um meio que o município tem. A gente sabe de municípios que recebem fortunas, como foi citado aqui, Maringá, por exemplo, e tantos outros municípios que recebem fortunas de ICMS Ecológico. Nossa cidade, como todos, sem exceção, sabem, é o pulmão, como falou o vereador Carlos Bueno, é o pulmão do Paraná, e talvez até do sul do Brasil. E nós não estamos, não soubemos no passado aproveitar essa oportunidade. E eu parabenizo a administração do União Vitória por esta visão. Nós temos um prazo que se inspira agora dia 30. E se nós não aprovássemos, autorizássemos a compra desses terrenos, nós ficaríamos de fora com um valor muito reduzido, porque a legislação vai mudar. Então, esta casa, quando ela aprovou, ela aprovou conversando com o Executivo Municipal da possibilidade. O terreno não foi comprado, o terreno que o senhor mencionou, vereador Sassi, o terreno foi autorizado pela Câmara Municipal, não foi adquirido, certo? Só vai ser adquirido se realmente houver benefícios ao município. Que o ICMS Ecológico, recebido pelo município através dessa compra, vale a pena. É um terreno de 3 milhões e pouco, não foi mencionado, para ser pago, caso seja adquirido, para ser pago em 10 anos, o que está sendo levantado é a questão do ICMS Ecológico, se vai valer a pena. Ainda não foi adquirido. Obrigado. Obrigado.